Música Quer adquirir um smartwatch de graça? Clique no link que está na descrição e veja as informações aqui ó Tem vídeos, tem tudo Relógio que geralmente custa R$ 299 e vai sair de graça pra você Corre! Ok, vamos lá Vamos lá, o que tem aqui pra nós? Eu quero, eu quero, eu quero Vamos ali lutear o bagulho ali Podia entrar já, eu deixo Eu também deixo cara, não sei Ah, esse que é espinho cara Achei que era moitinha Esse server meu FPS fica tipo 60 a menos As 40 Ai 20 Oh Estão soltos Errou É porque você está fazendo live e gravando Rapaz, o urso é imortal Ah, ele não ataca não, então está suave Achei que ele ia atacar Meu amigo, vai acabar com minhas balas Meu amigo vai acabar com o meu tempo Ah, eu também acho Pano, pano Fragmento de osso Por que que fragmento de osso vem pouco? Isso não usa pra nada Caraca cara, você é inteligente hein cara Eu vim aqui só por causa do airdrop Se não eu nem tinha vindo aqui moço Ai Escutou o helic... Ué Escutou o helicóptero andando do meu lado aqui E de repente sumiu Nossa Que legal Deixa eu usar esse capacete de panela aqui rapaz Que legal Uau Uau Não enxergo nada Rafa, você não logou ainda Rafa Nossa Não está entrando nem entre em game Boa Rafa E aí José Ó Tem o menino da Da sacola ali ó O moço da sacola Ué Essa base aqui estava boa de raidar já ó Lute fácil Ó rapaz O pior é que ela está boa de raidar mesmo Está quadrada mano A base quadrada é legal de raidar É fácil Eu também queria que você entrasse pra gente jogar Achei já até a base aqui pra não erradar mano Que susto Saiu um Rafa correndo do meu lado aqui E entrei em choque Pronto cara Olha lá Oxi Surgiu ali agora a base Estou no aguardo Tem várias basezinhas aqui pra gente raidar Beleza Cada uma delas deve ter várias coisas Que foi Tutu Dá pra ficar respondendo a toda hora também não né Tutu Tem que jogar um pouco né Ó as explosões estão ali na frente hein Rafa Estou vendo aqui ó Está ali na frente ali Eu acabei de ver o fogo ali ó Está pegando fogo bicho Olha lá Pegando fogo ali rapaz Cara dá upgrade cara Larga de ser lerdo Eu esqueci mano Eu esqueci de dar upgrade velho Cara é lerdo O cara me ensina e não usa O que me ensina rapaz Vamos cara Vamos cara Quero chegar ali nos manos que estão ridendo aqui do lado Não dá pra botar essa bolcaria aqui Ah tá pegando fogo ali velho Vou ir lá ver Eu não consigo Caraca tá travando toda hora Tá pegando fogo Tá pegando fogo ali Rafa Mano Vem pegar o UTP aqui dentro da base Vem Você vai fazer sem parar Sem porta dessa vez cara É a intenção A última vez você não fez sem porta não Ah mas é isso aí né Mano só deu pra construir esse L aqui Depois a gente deu upgrade nessa porcaria Como é que eu vou construir aí cara Como é que eu vou dar home aí Oh Oh Eita porra Eita porra Eita Caraca Sobe aqui Vambora rapaz Quero dar calterrágio Ai tá travando Subir cara Aí Calma aí Eu tô perdido O que que eu faço É muitos barulhos Nossa eu fiz um baú aqui sem querer Autorizado Pode ter que fazer um baú Ah não Esse daqui é esse baú não Fazer algumas miras Esse daqui ó Faz o baú aí cara Pra gente ir lá raidar os caras Sai da frente Sai da frente Vai Vai Vou botar a cama aqui cara Pera aí Nossa senhora Essa daqui vai ser a casa improvisada Master Casa improvisada 10 mil Foi Deixa eu dar uma pro Rafa Cadê É Dar a um amigo Cadê Fresh Cachorro Faz silêncio Não quero Foi Ok Precisa fazer armas Tem que pegar o kit Vai achar esse teto ali cara Kit Calma aí velho Tô fechando o teto Kit Starter Compa Acho que é esse comp aqui Ah meu Deus Não dá Não dá Gente a Ford Não dá Tô com o inventário cheio Cachorro Faz silêncio Não quer não Não vai querer Vem pra cá Barra kit Barra kit Acho que é o comp O fight O fight é o que dá as armas Eu quero o fight O comp é o que dá os Os comprimentos Tomei sua AK aí ó Já fiz uma aqui Mas você já deve ter pegado aí né Já Ok Ih a explosão mudou de lugar Essa daqui vai ser a casa improvisada 3 mil Assalte Não Rifle Ok Você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Your inventory is full Joga pra lá Joga pra lá Beleza Faz a mirazinha aqui Fiz a mirazinha aqui Beleza Beleza Tô pronto Tá pronto? Eu já tô pronto também Só que eu preciso pegar a munição Pega o kit amo aí Vou pegar Kit amo Reading Vou botar Onde? Vou botar aqui nesse primeiro bolt Vou pegar uma aqui galera Jogar na nossa car Uma aqui Jogar na bolt Aí já foi todos os recursos aqui Não tem baú de recursos também não Só vai aqui mesmo Obrigado Ok Tô pronto Só pegar a bala aqui E nós vai Fiz 7 não hein Só vamos Fiz 7 não No kit fight tem 7 Não Depois eu pego esse kit aí Ainda bem que você colocou o baú O admin acabou de remover o Peraí Eu tenho que dar home aqui Home ADD Casa 1 Também tem Foi O raid tava rolando ali embaixo Vamos ali ver Bora Deixa eu criar o time Deixa eu criar o time Criar o time Vem cá Vem cá Criar o time Criar o time Aceita Aceita Aperta o tab Criar o time Tá criado o time Vambora Onde? Tava pegando fogo aqui embaixo Tá pegando fogo bicho Era desse jeito aí mesmo Calma aí Ali Era aqui galera? Se era Não existe a base mais Mas eu acho que era Aquela casa ali ó Calma aí Eu acho que era cara Ah uau Cara eu acho que era aqui Aquilo dele já tá aberto já Pois é Mas eu queria vir Pegar o cara que tava raidando Opa Tô ouvindo Vai pra frente Ali Ah é o zumbi Rapaz Que susto Zumbi Ali ó Frankstein ali na frente Ali no poste ali ó Cercete maluco Cala É o Frankstein rapaz Eu dou a nova atualização Rapaz E aí Eu não sei Pra onde a gente vai Eu tô ouvindo a explosão aqui pra frente Vai que ele explodiu e continuou Então vamos Aí pra frente Eu tô ouvindo lá pra trás Mas ok Meu filho Eu não sei Não tá ouvindo pra casa A explosão pra cá não? Onde é? Ah onde? No meio da rua No meio da rua Em 150 150 No meio da rua No meio da rua No meio da rua No meio da rua Ai meu Deus Você não me deu o silenciador? Toma o teu silenciador Pronto O cara tá no airdrop Véi Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Essa bola é só a cara Rafa Não Dei dois tiros nele Mas ele curou mais do que você arrancou Com aquela frutinha roubada Rapaz Oh Tiraram em mim Rafa Ali 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 Não dá pra ver nada com essas porcaria Véi Foi Tá daqui porco Calma aí Tão atirando na gente Tô vendo que tão atirando na gente Acho que é da casa O que é isso? O cara tirou O que é esse negócio de fogo que saiu voando aí? É o cara que te virou isso? É a espingarda incendiária A bala passou Não sou uma cara Tô vendo Tô vendo da onde Tô vendo da onde Calma Deixa eu pegar uma munição Não tem nenhuma Desgraçado Ah Quem que tá atirando Onde que ele tá? Cara lá em 80 Em cima da casa? É lá Tá vendo Tá vendo Eu não tenho sniper Mas eu tenho a 4x aqui Eu tenho recurso pra fazer a 4x Vambora Muito bom Não pegou Nem adianta a gente ficar trocando Ele tá dentro de casa Vambora A gente não vai radar Então Olha lá tem um cara correndo lá embaixo Cadê? 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 Lá embaixo Lá ó E tem um cara atirando nele Vambora Vamos avançar aqui Acertei o cara que tá atirando nele Acertei de novo Onde que você tá? Ah tô vendo Falta um tiro Derruba Ai ai Tomei Uh Uh Acertei de novo Cai misera Ai ai Tô tomando tiro Socorro Não Ah Escondeu Sai da irmã Ai 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 É daquela torre lá O cara é chato da miséria Ah o cara é correndo aqui embaixo da gente Rafa Cadê? Tô vendo Cara como é que você não tem o negócio que você pegou o kit mais roubado da AWM lá Eu não acho que eu vou andar com a AWM na rua assim Cadê o cara que você tava atirando? Na reta aqui mano Embaixinho Mais um pouquinho pra 160 160? Não 140 140 Aqui embaixo aqui Embaixo aqui Na torre de celular Ali tá em cima do bagulho lá véi Caiu Ele tava de pistola Não tem nada Tem as frutinhas cara Várias frutinhas É Tá Vou subir aqui nessa porcaria então Tá pegando Era o que eu tava atirando? Não sei véi O cara tá dormindo aqui véi Ó Seringa e frutinha Seringa e frutinha? Sim Ok jovem E aí É Um Obrigado.